E aqui a gente vai continuar, sem muitas novidades, vamos continuar acompanhando o processo, o desenvolvimento desse desenho. Aqui eu já estou fazendo os últimos detalhes do olho, colocando aqui os cílios inferiores, uma quantidade bem menor do que a gente faz na parte superior. Eu vou destacar mais uma vez aqui algumas partes da textura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passando o pincel aqui para dar uma amenizada nos pontos aqui da caneta borracha. E é isso aí pessoal, aqui a gente vai seguir o desenho. Vamos aqui agora para um outro ponto do rosto. E aqui a gente vai reforçar mais essa parte aqui do rosto, a parte esquerda, a nossa esquerda do rosto dele. Aqui ela tem uma barba, uma barba um pouco mais falha, não é uma barba muito cheia. Ou melhor dizendo, até que é cheia, só que ela não é tão grande. Então eu já vou destacar aqui, fazer aqui uma base com lápis H mesmo. E aí 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 E aqui a gente vai fazer, tá? Boa parte da base, tá? Eu não vou fazer a barba completa ainda, porque eu prefiro fazer algumas partes do rosto. Né? Praticamente na maior parte das vezes eu gosto de deixar a barba por último. Mas assim, isso é opcional também, tá pessoal? Eu falei, eu gosto, né? Eu prefiro fazer isso. Mas você pode seguir aí do jeito que você preferir, tá? Aqui agora voltando para a parte da pele, né? Eu destaquei aqui um pouco mais a narina. Porque como eu já falei, normalmente a narina ela se aparece um pouco mais, né? Ela se destaca um pouco mais. E na maior parte das vezes, a gente sempre vai destacá-las por conta do aparecimento maior dela na foto. E é um dos pontos principais aí para você tá marcando um desenho. Porque é um dos pontos aí que mais vai fazer o desenho ficar reconhecido, né? E é um dos pontos mais parecido com a referência. É que eu vou seguindo aqui mais ou menos aqui o mesmo formato que eu vejo aqui, que eu observo que tá as texturas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, aqui a gente já praticamente faz todo o detalhe de sombreamento aqui desse nariz É um nariz um pouco simples, ele não tem tanto detalhe, não tem tanta textura, tanta marca de ruga Então a gente vai dar uma suavizada com o lenço de papel, com o esfuminho, algumas partes com o pincel E a gente está usando o lápis H, então aqui como a gente vai tirar a base, como essa aqui é a base inicial A gente vai vir com o lápis B depois, escurecendo um pouco mais, colocando mais alguns detalhes E aí a gente vai ter o resultado final, assim que a gente concluir os detalhes com o lápis H Mas por enquanto a gente está só fazendo a marcação com o lápis mesmo Já vou até adiantar um pouco mais aqui a lei do nariz Mas não vou invadir muito esse lado do rosto, a gente vai focar agora nessa parte aqui que a gente sombriou E aí 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 É só que eu termino com lápis H tá eu vou suavizar agora com o lenço de papel E aí E aí E aí E aí Pessoal Aqui eu já poderia vir direto com o lápis B Tá Seria mais rápido Seria É bem mais direto Porém eu estou fazendo aqui com os dois lápis Que é para você ir conhecendo um pouco melhor tá Mas Próximo Esse lado aqui Eu vou tentar já fazer direto com o B E aí E aí É bom que você já Já entendeu como que faz aí O trabalho com camadas E aí Você já consegue fazer o traço já indo direto Para um tom Um pouco mais escuro Que nem aqui por exemplo tá Eu vou estar escurecendo um pouco mais Essa parte aqui Tá Ela é um pouco mais Afundada no rosto Então a gente coloca aqui um pouco mais de textura E uma textura um pouco mais escura E aí 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 E aqui também, a gente já vai fazendo as marcações de acordo com a movimentação, de acordo com a direção que a gente vê na fotografia. E aqui os detalhes mais escuros aqui nessa lateral do nariz, tá? Já destacando aqui as partes mais texturizadas. E aqui os detalhes mais escuros. 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 um pouco mais claro, eu vou colocar textura nela bem de leve e agora a gente volta com o lenço de papel e agora pessoal, a gente vai estar colocando os detalhes da textura, a gente vai usar agora a borracha, a gente vai passar alguns pontos, mas a gente dá continuidade na nossa próxima videoaula, tá bem pessoal? Vamos lá então!